Fiquem à vontade Grandioso Deus, maravilhoso Pai Graças te damos pelas bênçãos até aqui alcançadas Muito obrigado pela vida, pelo dom da vida Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus presente E um Deus que tem se manifestado em nossos dias Cuide de cada um de nós Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito E levamos muitas ações de graças Mas receba também os nossos pedidos Pai Olhe para o teu povo aqui neste momento Em nome de Jesus, amém Senhor Uma boa noite a todos Que Deus os abençoe É uma grande alegria poder estar aqui mais uma quarta-feira Na companhia dos irmãos E na presença de Deus A partir deste momento eu quero emprestar a minha boca Para ser boca de Deus E ser usado como um instrumento Para trazer a mensagem dos céus O título do sermão desta noite É a Shalom Mundial A tão necessitada e precisa nesse instante Da Shalom Mundial Precisamos Precisamos Alcançar esta paz O texto que eu trouxe para reflexão É Isaías 26, verso 3 Abra sua Bíblia, aqueles que puderem Palavra de Deus Isaías capítulo 26, verso 3 Diz assim Tu Senhor Tu Senhor conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Porque ele confia em ti Precisamos Buscar essa paz A perfeita paz Como diz o texto bíblico A Shalom Neste momento Em reflexão e comunhão Nós vamos mergulhar nas profundezas Do significado da palavra Shalom É uma palavra que transcende Simplesmente Qualquer explicação que nós temos sobre paz Ela abraça a plenitude do bem-estar Da harmonia E a totalidade de Deus E o que ele deseja para nós Em nossos dias Muitas vezes a Shalom é confundida pela palavra Eirene Que também quer dizer paz Mas é a paz comum É a paz casual É a palavra por si só Eirene ela não reflete A mesma coisa que a Shalom A Shalom Ela aparece Em torno de 250 vezes Um pouco mais Nas escrituras sagradas E ela destaca A importância divina Na ação da paz Quando dizemos Shalom Cumprimentamos alguém com Shalom Não nos referimos apenas A ausência de conflitos Os conflitos existem Mas a Shalom É a presença ativa da paz de Deus Que ultrapassa todo o entendimento humano É o convite para experimentar A totalidade da vida Que nós podemos ter em Deus Essa é a Shalom Em Gênesis Encontramos a primeira menção de Shalom No Antigo Testamento Naquele momento onde Abraão Encontra-se com Melquisedeque O sacerdote O sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque O sacerdote eleito Que não vinha de uma linhagem sacerdotal E este sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou Abraão De uma forma Esplendorosa Ele disse a Abraão Que é a paz Que ele carregasse A partir daquele momento Não fosse uma paz Para aquele instante Mas uma paz que perpetuaria De geração Após geração Uma promessa de prosperidade E harmonia Em todos os aspectos Da vida de Abraão E dos seus descendentes Isso é Shalom Shalom não é apenas Um estado de tranquilidade exterior Mas um eco da ordem divina Que reina em nosso coração Em Isaías 26, verso 3 Somos lembrados que de Aqueles Que cuja mente Estão firmadas em Deus Eles terão perfeita paz Porque confiam nele Quando nós confiamos Do Senhor Mesmo em meio a tempestade A casa está na rocha E a paz reina Mesmo em meio ao conflito Até Às vezes Para muitos Pode ser um Peso de retórica O que eu estou usando aqui Mas eu creio que Por experiência própria E a experiência De cada um de vocês Vocês reafirmam As palavras Que eu estou dizendo Porque nos momentos De conflitos Quando nós nos estabilizamos E chegamos mais perto De Deus Nós encontramos o alento Para seguir em frente A paz a Shalom Jesus O príncipe da paz Da Shalom Veio para restaurar A paz perdida Desde a queda do Éden Cristo é a personificação Desta paz A paz divina Que reinou entre nós E através dele Somos reconciliados Com Deus Pai Amém? Através de Cristo Nós encontramos A reconciliação O poder do Evangelho Que transforma vidas Que te tira Da zona de desconforto E estabiliza a tua vida Física, mental E espiritual Quando estamos conectados A ele E com ele Temos uma transformação De vida Nós podemos experimentar A plenitude da Shalom Que transcende as circunstâncias terrenas Só através de Cristo Só através de Cristo É através de Cristo Que desfrutamos Das delícias do céu Mesmo nesta terra de pecado Eu gosto muito daquela música Ela vai além do nosso entendimento A bênção da cura Da restauração Da restauração Da plenitude da paz Da plenitude da paz Por isso que nós temos Nas diversos Nas diversas áreas da vida Eu tenho procurado Eu tenho procurado Me estabilizar Nessas três áreas Físico, mental e espiritual Então venho buscado Tenho terapia semanal Tenho buscado outras ferramentas De estudo e acompanhamento Treinadores Que me ajudam a encontrar O meu potencial Máximo Junto de Deus Junto de Deus Porque eu quero estar em harmonia E quero que a paz reina em minha vida Por isso que Ela deve reinar hoje Em nosso coração Nas nossas famílias Na nossa comunidade Para que possamos viver Uma vida Que reflete A imagem do Criador E o mundo sentir cobiça Eu quero ser igual a você Que peso, não? Eu quero ser teu imitador Mesmo em meio ao caos O mundo olha Eu quero seguir os seus passos Eu vejo a Shalom na sua vida Hoje nós vivemos Um período difícil Da história deste mundo Estamos vendo conflitos Em todos os lugares No último final de semana Nós temos aí o conflito Que eu creio Que todos os governantes Não queriam que se iniciasse Entre Israel E o partido Terrorista Do Hamas Mas é uma briga entre Etnias Irmãos Que muitas vezes Não tem fim Israelenses e palestinos Convivem no mesmo território Há muitos séculos Há milhares de anos E não conseguem Ter paz Eles não conseguem Fazer com que a Shalom Reine Em seu território Também não podemos esquecer O que está acontecendo Entre a Rússia e a Ucrânia Os temores Que estão acontecendo Também na China Pronta para invadir Taiwan O mundo está em colapso Guerra Rumores de guerra Terrorismo Espalhando Dor Tragédias Em nosso meio Destruindo o seio familiar Destruindo princípios divinos Dizendo que ser conservador É um termo pejorativo Que é preciso ser liberal Vivemos em guerra Guerra ideológica Guerra personificada Guerra psicológica Guerra familiar Guerra 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 Precisamos Hoje Lutar pela Shalom E aqui quem vos fala E por incrível que pareça Na história do mundo O cristianismo Os cristãos Sempre foram Procuraram ser os mediadores Destes conflitos Porque onde Cristo Reina Não há Tragédia Que continua avançando Então Cristo Precisa Reinar Cristo Precisa Voltar E para isso Acontecer Depende da Shalom Que nós vamos ter Que compartilhar uns Com os outros Agora fique imaginando Um vasto oceano Diante de nós A meia noite Este oceano Representa Diversas nações E a diversidade Entre elas Culturas Povos Todos os arredores Do nosso globo Cada onda Que quebra Neste oceano Que vai a praia Simboliza Os nossos desafios Os conflitos As divisões Que experimentamos Diariamente Em nosso meio Agora Visualize Neste momento O mar escuro E começa a aparecer Pequenas lâmpadas Flutuando Na superfície Desse oceano Essas lâmpadas Representam Indivíduos E comunidades Comprometidos Na busca Da shalom Mundial Cada luz Por menor que seja Contribui um pouco Para dissipar Clarificar Clarificar A escuridão Que pairava Sobre aquele oceano Essas lanternas Elas não estão Isoladas Elas estão Conectadas Por um fio Invisível Que representa A compreensão A empatia E a busca E a busca Pela justiça Uma luz Uma luz Um pouco maior Do que as outras É porque ali Aconteceu Um ato De amor Compaixão E reconciliação E naquele mesmo Estante Estas luzes Não apenas Iluminam Mais forte A escuridão Elas incentivam As outras Lamparinas A também Aumentar A sua luz O amor Compartilhado Ele só Cresce A compaixão Faz crescer O amor Do próximo Então eu Iluminando Cada vez Mais O local Onde estou A luz Que erradia De Cristo Vai ser Compartilhada Através Desta rede De lanternas Onde uma Após outra Vai potencializar A sua carga Essas luzes Inspiram Umas As outras Para que elas Possam Brilhar Com mais Intensidade A medida Então que Essas lanternas Começam A se unir Na busca Pela Shalom Mundial O oceano De desafios Começa A transformar-se E começa A se tornar Pequeno Insignificante Porque As ondas As ondas Porque as luzes Porque as luzes Estão reinando Mas a paz Que agora Em nosso coração Em nosso coração De compaixão De compaixão E amor É a presença Presença Ativa De justiça Compaixão E reconciliação Em todas as partes Do globo Quando há Esta resolução A Shalom A Shalom Começa a reinar É o eco Do desejo De Deus Para que Seu reino De paz Se estabeleça Em todos Os corações E sociedades Esse é o desejo Da Shalom Jesus nos ensinou Então em Mateus 5, 9 Bem-aventurado Os pacificadores Porque serão Chamados Filhos De Deus Amém Os pacificadores Somos chamados A ser agentes De paz De Shalom Em um mundo sedento Por harmonia A Shalom Mundial Começa Em nosso coração Irradiando A todas As famílias Ao nosso redor Comunidades E assim Alcançando As nações Mas primeiro Começa Por mim Eu vou pregar Para o mundo Eu vou ser Shalom Para o mundo O meu mundo A quadra Da minha casa Seus vizinhos Conhecem A Shalom Através De você Eles sabem Que ali Reina Uma família Que tem A paz Do Senhor Que é um agente De pacificação Como os seus vizinhos E conhecem Em Efésios Capítulo 2 Verso 14 Aqui Paulo Nos lembra Que Cristo É a nossa paz Cristo derrubou Os muros De separação E nós Como cristãos Devemos seguir O exemplo dele Buscando derrubar As barreiras Do preconceito Construindo pontes Que unam Pessoas De diferentes origens Raças E religiões Precisamos Nos unir João 10 16 Tenho muitas Ovelhas Que não estão No meu aprisco A mim Me convém Conduzi-las Elas ouvirão A minha voz Então haverá Um só rebanho Um só pastor Precisamos viver Em comunidade Em Shalom Em harmonia Em paz Cada um Com sua cultura Origem Diversidade De raças Mas unidos Num só propósito A Shalom Mundial Requer Justiça Social Devemos Enfrentar As causas Profundas Da desigualdade Pobreza Injustiça Que reina Em nossos dias Eu cuido Também Da ação Social Da igreja E por muito Tempo Nós praticamos Assistencialismo Dá por dar Nós não Somos Assistencialistas Isso aumenta A pobreza Aumenta A desigualdade Nós somos Solidários Hoje nós Temos cursos Profissionalizantes Nós temos Vagas De emprego Nós não Vamos dar mais O peixe Mas sim A vara e a isca Para a sociedade Prosperar Acabar Com a desigualdade É um trabalho De formiguinha Mas que eu creio Deus vai Nos capacitar Para seguir em frente E assim Eu conclamo A minha igreja Também Não sejam Assistencialistas Não afundem As pessoas A comunidade No fundo Do poço Onde elas estão Mas estender a mão Não é dar Para o dar É ser empático E ter compaixão Com aquele Que está lá Em necessidade A oração Também é uma Ferramenta Poderosa Na busca Pela xalão Mundial Oremos Não apenas Por nossas Ou nossa nação Mas devemos Orar por todas As nações Do mundo Para que todos Os líderes Mundiais Sejam guiados Pela sabedoria Divina E que as decisões Que eles possam Tomar Promovam a paz E o bem comum Deus não usou Nabucodonosor Deus não usou Reis pagãos No passado Deus Também pode usar Estes Governantes A quais Nós temos que orar Por cada um deles A educação Ela é Nos traz Uma compreensão Mútua Sobre o desenvolvimento Da xalão Em nossos dias Devemos aprender Sobre as culturas Crenças E realidade Dos outros Para que possamos Construir pontes De entendimento E de paz Em vez de muros De desconhecimento Eu procurando Saber um pouquinho mais Estudei um pouco De filosofia Sociologia Estudos culturais E éticos A mente Avançou Precisamos Da educação Para promover A xalão Em nossa vida Meus amados Nesta noite Eu clamo A cada um De vocês Que sejamos Embaixadores De Cristo Para a xalão Mundial Que nossas Nossas vidas Testemunhem O amor de Deus Que transcende Fronteiras Que possamos ser luzes Em meio a escuridão Promovendo a paz Onde há conflito E trazendo esperança Onde há desespero Esse é o nosso papel Assim queridos irmãos Somos chamados Para sermos Aquelas lanternas 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 De esperança Conectando-nos Uns aos outros Iluminando os lugares Mais sombrios Do mundo A xalão mundial A xalão mundial É possível Hoje Agora Não é uma utopia Distante da nossa vida Mas como uma jornada Coletiva Uma luz De cada vez Até que aquele oceano De diversidade De problemas Esteja banhado Pela luz De Cristo Erradiando a paz A plenitude Da paz Que transcende Todo o entendimento Que nossas vidas Sejam aquelas Lanternas Guiadas Pelo amor De Deus E pelo desejo Que a xalão mundial Torne-se Uma realidade Palpável Em nossos dias O meu desejo Para mim E para você Nesta noite É que tenhamos O coração de Deus Que tomamos As decisões Que Deus tomaria Para seguirmos Como tochas Em meio às trevas Neste momento Eu queria chamar aqui Cantora desta noite Ela vai trazer Uma música Para que todos nós Possamos refletir E entender E compreender E tomar uma decisão Uma decisão Para ser luz Em meio às trevas Uma decisão Para sermos Pacificadores Em todas as áreas Da vida Cantem Reflitem Orem E tomem Sua decisão Orem Orem A doce mão de um poderoso amigo Me traz a paz do alto do seu trono E me faz sentir que não estou perdido E tira o mal que me atormenta o sono Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor Sentir a sua doce paz a me amparar Andar feliz à sombra desse amor E em suas mãos seguro vou me abrigar Se aflito estás em buscas de um auxílio Se não tens paz nem vida tens Também levanta os olhos Pois não estás perdido Estás nas mãos de um Deus que te quer bem Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor Sentir a tua doce paz a me amparar Andar feliz à sombra desse amor E em suas mãos seguro vou Me abrigar Eu clamo nesta noite Para que o Senhor possa voltar muito em breve Mas Ele precisa nos usar como instrumentos Eu me dói muitas vezes o coração Vendo cenas do que está acontecendo no mundo aí fora Eu fico imaginando O que vai acontecer com este mundo Para que os meus filhos possam viver daqui uns anos Se Jesus não voltar Se Jesus não voltar em nossos dias É incompetência nossa Então nesta noite Para os irmãos palestinos Para os irmãos israelitas Para os nossos irmãos ucranianos Russos Todas as nações que estão em conflitos Juntamente com vocês Juntamente com vocês igreja Pode se colocar em pé Eu quero desejar neste momento Uma benção Que Deus nos deixou nas escrituras sagradas Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti o seu rosto E te dê a paz A xalão Oremos Grandioso Deus Maravilhoso Pai Na tua presença estamos Para honrar e glorificar o teu santo nome Nos use poderosamente Que possamos ser instrumentos teus Condutos entre o céu e a terra Usados pelo Espírito Santo Para promover a pacificação Que ela comece hoje em nossa vida E que possamos compartilhar com o nosso mundo A nossa quadra A nossa comunidade A nossa família E assim alcançar as nações vizinhas Tudo isso eu te coloco em tuas mãos Pedimos uma intervenção Pedimos uma intervenção divina Senhor Para que esse evangelho seja pregado com tanta velocidade Através de nós Através de nós e em nós Por nós e pelos teus milagres Para concluirmos essa obra em nossos dias E assim reinarmos com o Senhor eternamente Com a xalão eterna Todas as pessoas que decidiram e aceitaram Viver juntamente contigo Tudo isso eu te coloco em tuas mãos Que seja feita a tua vontade E não a nossa Em nome de Jesus Amém Senhor Que Deus os abençoe E estarei à porta Me despedindo de todos vocês Querido amigo, querido amiga Irmão e irmã Que bom que você ficou um pouquinho mais Após esse culto maravilhoso e abençoado Hoje eu estou aqui para falar Dessa decisão Que o Espírito Santo colocou no seu coração O Espírito Santo falou Para você através dos hinos que foram cantados Das orações feitas E da proclamação da palavra Do evangelho que o pregador trouxe hoje Se você está com desejo no seu coração De se batizar Acesse o link que está aí abaixo Ou o QR Code que consta na sua tela Nós estamos aqui para te ajudar Com essa decisão Que é a decisão mais importante da sua vida De aceitar Jesus Cristo como seu Salvador Acesse o link Que Deus te abençoe Um abraço Acesse o link que está aqui no seu coração Acesse o link que está aqui no seu coração Acesse o link que está aqui no seu coração